Falou sobre a empresa durante sua live semanal, que acontece todas as quintas-feiras. Ele comentou que a empresa está começando a cumprir seu papel social após anunciar a redução de 20 centavos no preço do combustível nas refinarias. Vamos ouvir um trecho. Petrobras, por exemplo, no dia de ontem, quem diria, né? A nossa querida Petrobras, uma empresa fantástica, mas que não estava tendo o viés social previsto em lei. Mas previsto em lei. E estamos em guerra. É a final da Covid, é a guerra lá fora. Não tinha esse olhar social. Mas ontem a Petrobras baixou 20 centavos o preço da gasolina nas refinarias. Eu vi a explicação do novo presidente da Petrobras, dizendo que seguiu os critérios da PPI, que foi no governo Temer, deixar bem claro. O preço para a qualidade internacional foi no governo Temer. Levando-se em conta os acionistas minoritários, cujos papéis foram vendidos, em especial para fundos de pensão do Fundo Brasil, no governo Lula. Vamos dar uma responsabilidade à quem ele direita. Eu vejo uns caras falando agora por aí, que me culpando aí de tudo, né? Só não me culpa da redução do preço do combustível. Muito pelo contrário. Os Estados Unidos... Os Estados Unidos...